No banho, depois que ela vai ficar no banho, ela também vai vestir pijama, a gente vai assistir vídeo no YouTube, a gente vai dormir um pouco, né? Agora são 1h28. Galera, tudo bom? Já tô começando esse vlog pra o dia seguinte, então, quando fizer assim, a gente vai assistir o dia seguinte. Bom, galera, né? Agora eu acordei, agora são 9h32. E agora eu vou escovar os dentes. Depois que eu escovar os dentes, eu vou tomar café da manhã de primeiro pra depois escovar o dente, né? Porque se você escova o dente, se você escova o dente, eu vou escovar o dente de novo, então, né? Não dá. Então, a Maria Luiza tá ali, assistindo um pouco de vídeo e a gente já vai tomar café da manhã. Então, quando eu tiver escovado o dente e tomando café da manhã, eu volto com vocês. Galera, deixa eu ver uma coisa. Eu já tô aqui na casa da minha madrinha, é porque aqui tem outra casinha, que ali tem a mesa, né? Depois tem aquela janela ali. E aqui tem outra porta, a porta da casinha. Que eu vou fazer um tour pra vocês. Uma sala. Aqui tem uma sala com TV. Aqui tem um quartinho. Ali tem o quartinho de limpeza e do lado, o banheiro. Calma aí. Voltei, eu tô aqui. Tô tomando coca, gente, tá muito bom. Pelo que é bom que eu falo com vocês. Chegamos de lá, faz horas. Agora são 4h59, vai dar 5h e a gente vai tomar banho de mangueira. Meu look. Quantas horas? É agora 5h. Olha. Aqui eu tenho esse biquíni. E aqui tem babadinha. Então, depois eu falo com vocês. Banho de mangueira. Agora, a gente vai lá no lago. Eu vou lá no lago. Batilha. E lá, vou tirar o lago pelo que vocês. Agora, a gente tá aqui no lago. A gente vai no parquinho, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Talvez eu vou tirar algumas fotos. Né? Ai, não fiz assim. É porque eu esqueci. Quando esquece? Esqueci. Olha, o lago é muito grande. O lago é super grande, olha lá. E tem aquelas luzes ali. Aí dá efeitos no lago. Parece que é luz no lago. Mas também, né? Não, aqui tem banquinho. Né? É... Lixo, manguinho, lixo. Tipo uma praça. Mas é aqui no lago. Ó. Você pode pescar. E lá tem um parquinho de areia. Então a gente vai lá. Então, vou tirar foto. Galera. A gente tá aqui, né? No lago. Acho que tá dando uma volta, caminhada. Vai dar volta tudo aquilo ali. Eu lembro. Mas, às vezes, eu pareço banhar outro cachorrinho. Cuidado, hein, filha. Vai na minha frente. Na nossa, ela dá e sete. E a gente... A gente tá indo... Lá, ó. Tá quase chegando. Então, depois fala com vocês. Galera, já tá à noite. E a gente tá tomando... Coca-Cola. Gente, o cachorro, ele tava pulando lá. O que nadou? Aí, voltou pra lá de volta. Chegamos! Ai! Nós chegamos aqui. E aí, amanhã... Hoje vai ter rotina da... Ou rotina... Rotina de dormir. No Blue e Pink Prima, vai lá. Né? Não, não vai ver. Então, vai lá no Blue e Pink Prima. Vai ter os caras. Ai! Não, vai ter... Não vai ter os caras, não. Todos já postados já. Ah, não, não dá. Não dá pra pôr nos caras. Só o canal famoso. Ai! Então, depois falo com vocês. Ai! Bom, galera. A gente vai fazer um vídeo, tipo um desafio. Eu tô pensando assim. O desafio vai ser... Ventura Labiel. Aí, o Ventura Labiel vai ser muito legal. Então, corre lá no Blue e Pink Prima. Se você amanhã... Vocês estão gostando? Eu gostei. A Maria Luisa tá ali. Gente, a gente vai gravar uma rotina da manhã no Blue e Pink Prima. E eu vou acordar a Maria Luisa, né? Porque eu vou porra, deixa eu despertar. Vou acordar ela. Aí, você me acorda. Aí, se a gente acordar, ela vai pegar o celular meu. Ou dela, né? Porque os dois são conectados à conta. E vai gravar pra vocês. Então, espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Tchau!